Lisa James diz que Bang ensinou-lhe muitas coisas, por isso dará continuidade do legado do mesmo. Yvomael diz que rejeitou quase 100 milhões de métricas para casar-se com Dorcas. Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Durante a entrevista concedida ao programa Batidas da TV Sucesso, Lisa James falou sobre o desafio de realizar o evento Lisa Só Festas sem apoio do seu falecido marido Bang. Otto Ayres questionou o seguinte a Lisa James. Lisa, é o primeiro evento Lisa Só Festas a organizar sem apoio do nosso mano Bang. Tudo às suas costas. Como é que foi para ti? Correspondeu às expectativas? Como é que foi esta experiência? Elisa James, visivelmente emocionada, respondeu o seguinte. Foi a força do Espírito Santo que me guiou. Deus está com todos nós. Deus está a fortalecer todos nós. Eu senti-me muito emocionada há vários momentos. Pela primeira vez, tudo foi realizado nas minhas costas. Antes, quem realizava todos os eventos era o Bang. Eu apenas ficava nas costas do meu marido e lhe dar suporte como esposa. A afirmou e avançou. Pela primeira vez, tudo foi realizado nas minhas costas. Mas agradeço a Deus, porque Bang ensinou-me muitas coisas, por isso estamos aqui a dar continuidade do legado dele. Concluiu a Lisa James. Ivo Mael diz ter rejeitado quase 100 milhões de métricas para casar-se com Dorcas. O músico e compositor moçambicano Ivo Mael revelou que recusou se casar com Dorcas e rejeitou a sua proposta de um projeto de 1 milhão e 500 mil dólares. Isto equivale a cerca de 94 milhões e 500 mil emeticais para que a sua vida mudasse nos Estados Unidos de América. Ivo Mael fez estas revelações durante uma entrevista concedida ao programa televisivo Batidas e ainda acrescentou o seguinte. Eu não namoro, não namorarei, nunca namorarei com a Dorcas. Foi minha ficante e uma pequena aventura. Concluiu Ivo Mael. São essas novidades que eu trazia para vocês. Deixem vossas opiniões. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like.